Bom dia, bom dia, bom dia. São 4h40 da manhã, já tá dia, mais ou menos, e a gente tá indo de bike até a estação porque a gente comprou o primeiro ticket, não sei se é o primeiro, mas tipo mais cedo assim, que é às 5h e pouco, né, às 5h20 e não tem ônibus, então vamos de bike. Música 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 Gente, acabamos de chegar aqui na estação de Copenhagen e agora a gente vai encontrar as nossas amigas que vieram ontem, elas estão no hostel e a gente vai encontrar elas pra tomar café Música Música Gente, essa é a minha segunda vez aqui, a primeira vez que eu vim tava tipo chovendo, assim, clima da Dinamarca, né, e hoje tem sol, já tô apaixonada Música 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 Que foi um passeio de futebol! Foi um passeio de futebol! Até mais! Se inscreva.